Edson Cardoso Duarte, do PMDB, voltou ao cargo de vereador em Capivari de Baixo. Ele tomou posse nesta quinta-feira. O parlamentar estava afastado do cargo desde dezembro de 2016, ao ser descoberto o envolvimento dele na Operação Casa da Manjoana. Edson e outros três vereadores foram denunciados por exigir parte dos salários dos assessores. Na quinta-feira, a defesa de Edson conseguiu revogar a medida cautelar que impedia a volta do parlamentar à Câmara. Na decisão, o advogado afirma que a medida imposta promoviu um constrangimento ilegal, uma vez que excedia o prazo legal determinado pela primeira decisão judicial. O presidente da Câmara explicou que na tarde desta terça-feira, eles receberam a intimação da justiça e em seguida emitiram um comunicado aos vereadores. A gente já notificou os quatro, encaminhamos um ofício para todos os quatro, já receberam. E o vereador Edson já foi impostado hoje pela manhã, agora às 10 horas, ele já se torna vereador. Automaticamente exoneramos o seu suplente, que é o vereador Clérbis, e já está nas atividades com o vereador. Na semana passada, a defesa do vereador Edson Cardoso Duarte conseguiu que a justiça fizesse a revogação da medida cautelar. A quarta Câmara Criminal do Tribunal também concedeu a mesma decisão aos outros vereadores, que já foram intimados a voltar à Casa Legislativa, mas estão assegurando com a justiça que a medida é válida. Eles estão aguardando, pela parte, para eles terem a segurança jurídica deles, né? Eles estão querendo, eles querem saber realmente se a medida cautelar deles já foram extintas, então estamos só aguardando, por parte dos advogados deles, para que a gente possa aí sim marcar uma data de posto e tal. Mas acreditamos que até sexta-feira, acreditamos que já se resolva. A nossa equipe tentou entrar em contato com o vereador Edson, mas ele não foi encontrado. A Câmara de Vereadores retorna às atividades normais na próxima segunda-feira. Manifestações populares são aguardadas, por isso a presidência da Casa já pensa em ações para melhorar a imagem do poder legislativo da cidade. Medidas, aos poucos, a gente vai conquistando a confiança da população, já foi feito bastante coisa diferente no ano passado. Prova disso, a redução de diárias foi quase que 90%, comparando os últimos quatro anos. Estamos propondo, vamos reduzir nosso cargo comissionado, vamos implantar a Câmara Jovem, vamos levar em sessões ordinárias, fazer sessão itinerante. Enfim, são algumas medidas, a gente ainda está em fase de planejamento, para que a gente possa realmente levar isso para a população. Eu, parte de mim, posso garantir que eu sei que o meu maior desafio é resgatar a confiança, resgatar a moralidade da casa. Mas a gente acredita que, aos poucos, a gente, com algumas medidas, com algumas ações, pequenas medidas, mas contundentes e continuando, eu acho que a gente vai realmente, sim, resgatar a confiança, resgatar a moralidade da casa. Além de Edson, os vereadores Jean Corrêa Rodrigues, do PSDB, Ismael Martins, do PP e Fernando Oliveira da Silva, do PSB, são investigados na operação. Os quatro parlamentares envolvidos na operação Casa da Mãe Joana, são acusados de ficar com parte do salário dos assessores, que, em contrapartida, não precisavam comparecer ao trabalho e, mesmo assim, possuíam registro de ponto. Além disso, alguns vereadores ainda concediam gratificações salariais aos comissionados para aumentar os ganhos ilícitos. Outra fraude era a retenção de valores concedidos para as diárias. Até o momento, o Ministério Público já conseguiu o bloqueio de bens e encaminhou o pedido para a devolução do dinheiro aos cofres públicos.